SPICE Os enigmas do Universo com a Agência Espacial Europeia Em janeiro de 2005, a sonda Wiggins pousou em Titã, a maior lua de Saturno. Foi a primeira vez que o homem conseguiu uma aterragem com êxito no sistema solar externo. Quando vi pela primeira vez nas imagens enviadas pela Wiggins estruturas parecidas com rios à superfície, pensei... Ah, é espantoso, uma maravilha. Obrigado, meu Deus. Reina a emoção, estávamos todos sem fala. Não lembro quantas semanas levámos a voltar à normalidade. Conseguimos, conseguimos. Chegámos lá. Esta odisseia começou em 1997 com o lançamento da missão Cassini-Wiggins, a mais ambiciosa missão planetária alguma vez levada a cabo. Ao fim de sete anos, o módulo orbital Cassini e a sonda Wiggins chegaram a Saturno para darem respostas a questões científicas e humanas. Onde vieram os planetas? Como se formaram os planetas? Como se desenvolveram? Como se modificaram? Acho que a questão fundamental é, não é estranho vivermos num planeta como surgimos nós, do cosmos. A Cassini-Wiggins procura as respostas em Saturno, um enorme planeta gasoso, nos seus anéis constituídos por poeiras e gelo e nas suas misteriosas luas. Entre as 62 luas, até agora as contadas, existe uma que é muito especial. A joia da coroa de Saturno é a Titã, a única lua com atmosfera que, de certa forma, se parece com a Terra. Como não é possível ver através da atmosfera de Titã, porque é composta essencialmente por nitrogênio, os cientistas enviaram para lá a sonda Wiggins. Concebida para colher dados apenas durante a descida, a Wiggins resistiu, no entanto, ao impacto da aterragem e deu a ver um mundo totalmente novo. Vimos paisagens que eram muito semelhantes às da Terra. Existe uma atividade fluvial muito importante. A Wiggins aterrou no leito de um rio seco, num lago seco. Nesta imagem podemos ver uma atividade fluvial muito importante. Existe ilusão, como na Terra, os seixos feitos de água congelada foram transportados por metano líquido. Esta imagem sugere uma atividade fluvial muito completa. Em Titã, o líquido não é água, como na Terra, é metano. Existem rios de metano, lagos de metano. Contamos mais de 1500 lagos. Existe, portanto, atividade fluvial em Titã e também chove, chove metano e talvez também um pouco de etano. A existência de metano explica a existência de uma química orgânica e um dos objetivos da missão é tentar compreender a complexidade dessa química orgânica. Os dados enviados pela Cassini sugerem que o metano não é o único líquido existente em Titã. Os cientistas acham que, no interior da Lua, existe um núcleo rochoso e oceanos de água misturada com amónia. A amónia permite que a água permaneça líquida a temperaturas muito baixas. Além da Terra, a Titã é o único objeto no sistema solar onde encontramos esta química orgânica. Uma química orgânica muito complexa, muito avançada, que trouxe a vida ao nosso planeta. A atmosfera é um elemento chave para o aparecimento da vida na Terra há 4 mil milhões de anos. Em Titã, esse processo também poderá vir a ser possível graças à sua atmosfera. Um planeta e a sua atmosfera é como um forno a cozinhar. É esse cozido, o movimento dentro da atmosfera, que mistura as coisas, que junta os químicos e permite a sua interação. É isso que vai construir a vida, coisas como nós. A Cassini deu a conhecer muito de Saturno. Um dos locais mais fascinantes é Encelados, uma pequena lua que orbita Saturno no seu anel mais afastado. Quando voámos muito próximo, verificámos que existia uma atmosfera a envolver Encelados. A câmara detetou falhas na superfície e havia vapor de água que saía da superfície de Encelados. Este vapor de água a sair do Polo Sul implica que haja uma fonte de calor no interior de Encelados. Isso é surpreendente porque é muito pequena, o que nos leva a pensar que já teria arrefecido após se ter formado. Portanto, existe uma fonte de calor que até ao momento não compreendemos. É essa fonte de calor que provoca os atos de água e químicos orgânicos. Isso também indica que, tal como no interior da Tita, existe água líquida no interior de Encelados. Procurou-se água em Marte e na Lua, mas o que nos esperou encontrar foi água no complexo de Saturno, onde praticamente existe água em todo o lado. Todos os modelos que explicavam que não podia ser encontrada água líquida para além das 5 unidades astronómicas, o que significa entre o Sol e Júpiter, devem ser revistos. Agora temos de expandir esta zona habitável, como lhe chamamos, até Encelados, até 10 unidades astronómicas. Isto significa Saturno. Isto vai alterar tudo. Se encontrarmos água líquida num ponto tão afastado do Sistema Solar, temos de recomeçar do início a nossa busca de vida e de zonas habitáveis em todo o Sistema Solar. Planeada para terminar em 2008, a missão Cassini-Wiggins foi prolongada até 2017. Mais nove anos para se saber mais sobre Saturno, que mal era conhecido antes da chegada da Cassini-Wiggins. Se começámos com um pequeno livro, uma pequena novela sobre Saturno e muita imaginação, agora temos três volumes bem robustos de um guia de Saturno. Contudo, no fim teremos uma enciclopédia. No fim teremos talvez uma centena de livros sobre os diferentes aspectos do complexo de Saturno. Haverá também livros sobre a Terra e sobre Marte, em que esta informação também será utilizada. Ainda há muito para conhecer. 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 Ainda há muito para conhecer.